Fala galera, beleza? Aqui é o professor Eduardo Edencate. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre acentuação gráfica, um tópico muito importante aí pra você que vai fazer o Enem e está preocupado com a parte gramatical. Uma parte muito bacana que você pode ter tanto em questões objetivas, ou seja, aquela de você marcar um xizinho ali, quanto também vai te ajudar na hora de escrever a redação, belezinha? Antes de começarmos, já deixa aí o seu like, dá aquele joinha, inscreva-se no canal e tudo aquilo mais, belezinha? Então vamos lá pessoal, ó, é o seguinte, vamos começar nossa parte de acentuação gráfica. Professor, como que isso vai me ajudar no Enem? Olha, de diversas formas, mas eu preciso mostrar pra você alguns conceitos iniciais. Quando eu falo conceitos iniciais, pessoal, eu não estou dizendo que isso é muito fácil, não é isso, eu não estou menosprezando, eu estou querendo mostrar a vocês que são conceitos introdutórios, belezinha? Se você não se lembrar desses conceitos, não tem problema, eu estou aqui pra isso mesmo. Então vamos lá, presta atenção. Olha, eu tenho aí quatro palavrinhas, picolé, revólver, ônibus e pó. Beleza, professor, isso aí eu consigo ver, é que eu tenho quatro palavras. Tá, você consegue perceber algo em comum entre todas elas? Você vai falar, professor, eu não conseguiria não, mas agora que o senhor falou que a aula é de acentuação gráfica, eu acho que eu consigo, né? Pois é, você está certo. Tanto picolé, quanto revólver, quanto ônibus e também pó, né? Todas as palavras são acentuadas. Você vai falar, professor, isso aí vai me passar no Enem? Ainda não, mas uma coisa que eu quero que você entenda, as palavras são acentuadas, legal, mas por que elas são acentuadas? Você vai falar, mas por que, professor? Porque elas têm que ser acentuadas. Na verdade, não é bem assim, não, né? Elas realmente têm que ser acentuadas, né? Mas o Enem, ele gosta de cobrar também o motivo, a prova do Enem gosta de trazer o motivo dessa acentuação. O senhor não está entendendo nada. Então vamos lá, presta atenção. Essas palavras, todas são acentuadas. Mas será que elas são acentuadas devido ao mesmo motivo? Você vai falar, ai meu Deus, não estou entendendo nada. Por exemplo, eu acho que você se lembra de como que a gente separa sílabas. Lembra? Ah, professor, acho que mais ou menos. Beleza, ó. Vamos separar picolé. Pi-co-lé. Vamos separar revólver. Re-vo-l-ver. Ônibus. Ô-ni-bus. E, pô, dá para separar? Não. Ah, professor, mas eu acho que eu entendi. Acho que eu estou começando a pegar referência. Olha que bacana. Quando você pega aqui a palavra picolé, ela é acentuada, sim. Mas ela tem um acento na última sílaba. Ah, aqui eu vou colocar o número 1, tudo bem? Vou colocar o número 1. Professor, mas por que o número 1? Bom, se você considerar, é a última, mas também é a primeira de trás para frente. Então, grave. Tem o número 1. Belezinha? Então, essa palavra picolé, ela é acentuada porque ela tem a última sílaba mais forte. Beleza. Já revólver, o acento, não está aqui na última, e sim na penúltima. Ah, verdade, né, professor? Ó, picolé estava aqui na última. Já revólver não está mais aqui na última. Se estivesse na última, seria revolver. Pois é, né? Ah, professor, então aqui se o senhor colocou o número 1, que é a última, aqui eu vou pensar no número 2. Bacana, legal. Então, a gente pode fazer essa analogia. Tranquilo, beleza? Então, picolé tem acento, revólver tem acento. Mas você já começa a perceber que elas são diferentes. Em cada palavrinha dessa, o acento está em sílabas diferentes. Isso é importante. Vamos lá, prezinhação. Ônibus. Agora, ônibus não está aqui na última, não está na penúltima, está na antepenúltima. Então, como regra, ou melhor, como lógica, se aqui em picolé eu coloquei um revólver 2, eu vou pensar no número 3. Tudo bem? Lembre-se, eu estou contando 1, 2, 3 de trás para frente. Bacaninha, legal. Agora, vamos olhar aqui a palavrinha pó. Professor, será que aqui na palavrinha pó eu vou colocar o número 1, que nem picolé? Cuidado, gente, cuidado. Na palavra picolé existe um acento na última sílaba. Tudo bem? É na última sílaba. Na palavra pó é na última sílaba? Não sei, né? Porque só tem uma sílaba. Então, consegue perceber que são coisas distintas? Picolé eu tinha mais de uma sílaba. Agora, em pó, eu só tenho o quê? Só tenho uma sílaba só. Então, por uma associação, você vai falar para mim que aqui é o número 4. Professor, mas não tem lógica alguma. 1, 2, 3, até aqui tinha lógica. Mas aqui é o número 4? Calma, você já vai entender o porquê. Mas eu quero que você entenda que todas essas palavras são acentuadas. Beleza. Mas consegue perceber que elas são diferentes? Perceba que o acento está em posições diferentes. É aí que a questão vai exigir de você. Beleza? Vamos lá, então. Tá, professor. Eu entendi, mas eu não estou pegando muito bem essa ideia, não. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente entender mesmo essa parte de acentuação gráfica, eu tenho que te mostrar as regras de acentuação. Você vai falar, ai, meu Deus. Lá vem o professor com aquele tanto de coisa para decorar. Olha, realmente, às vezes a gente vai ter que dar uma decoradazinha. Mas garanto a você que hoje, essa e a próxima aula serão essenciais para você deixar de só decorar e entender que existe uma lógica por trás disso. Vamos lá? Vamos lá, então. Presta atenção. Toda vez que eu falar de acentuação gráfica, eu quero que você entenda que eu tenho dois grandes grupos de regras. Eu tenho as regras básicas e as regras especiais. As regras especiais nós veremos no nosso terceiro vídeo, tudo bem? Então, agora nós vamos começar a trabalhar as regras básicas. Aí eu quero que você se lembre do nosso slide passado. No nosso slide anterior, eu coloquei 1, 2, 3 e 4, certo? Beleza. Até aqui eu considerei uma ordem de trás para frente. Aqui foi uma exceçãozinha que a gente engoliu. Mas, professor, o que isso vai me ajudar aqui, gente? Para saber as regras básicas, eu tenho que saber quatro conceitos importantes. Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e monossílabos. Professor, eu já ouvi por aí algum professor falando oxítonos, paroxítonos. Gente, agora tanto faz. Eu posso falar os vocábulos oxítonos ou as palavras oxítonas. Tanto faz. Tudo bem? Beleza. Tranquilo. Então, vamos voltar ao slide aqui. Professor, mas eu estou entendendo. Mas o senhor não falou que é uma oxítona e o senhor falou que se eu não soubesse era para ficar despreocupado, eu só estou ficando preocupado. Então, vamos lá. Presta atenção. O que é isso, gente? O que é que... Por que a língua portuguesa chega até uma palavra e fala assim, olha, aqui eu tenho uma oxítona. Por que a língua portuguesa fala isso? Bom, disse que uma palavra é oxítona toda vez que a última sílaba é a mais forte. Ah, acho que agora eu estou começando a fazer, agora eu comecei a pegar, professor. Então, quer dizer que quando a última sílaba for aquela mais forte, vai ser uma oxítona. Isso. Tudo bem? Vamos combinar uma coisa. Agora, a partir de agora, toda vez que eu falar de sílaba mais forte, você vai chamar de sílaba tônica. Vamos lá no slide. Ó, sílaba tônica. Belezinha? Tranquilinho. Então, oxítona é toda vez que a sílaba mais forte, aquela que nós chamamos de sílaba tônica, for a última. Olha lá. Eu já dei o exemplo de picolé, ó. Picolé. Picolé é mais forte. Giló. Giló é mais forte. Cajuca. O ju aqui é mais forte. Pequi. O que é mais forte. Pará. Urá é mais forte. Ah, professor. Então, quer dizer que todas essas palavras destacadas são oxítonas? Isso. Muito bem. Belezinha? Tranquilo. Mas, professor, eu percebi uma coisa aqui. Ah, você percebeu? Percebi. Eu percebi que picolé tem acento. Eu percebi que giló tem acento. E caju, professor? Caju não tem acento? Por incrível que pareça, não. Sério, professor? Mas, ó. Ó, presta atenção. Caju. U. É forte. Gente, cuidado. Cuidado. Nem toda sílaba forte, nem toda sílaba tônica apresenta um acentozinho escrito lá. Ah, é, professor? É. É. Nem toda sílaba forte ou sílaba tônica tem um acento gráfico. Ah, professor, mas por quê? Calma que eu já vou falar. Pequi também, ó. O que é mais forte. Mas, não tem um acentozinho. Já falo por quê. Agora, pará, ó. Pará, pará, tem um acento. Tudo bem? Mas, por agora, eu só quero que você se lembre do conceito de oxítona. O que é uma palavra oxítona? Quando a sílaba tônica, mais forte, está na última sílaba. Essa sílaba pode estar acentuada ou não pode estar acentuada necessariamente. Tá? Agora, o segundo conceito que você tem que se lembrar é o conceito das paroxítonas. Professor, peraí. Se as oxítonas estão aqui na última, né? O senhor falou para eu associar o número um de trás para frente. As paroxítonas, eu vou falar que são o quê, professor? A penúltima. Ou seja, aquele grupo de palavras cuja sílaba tônica se encontra na penúltima. Ai, professor, como assim penúltima? Antes da última, cara. Ah, entendi. Então, por isso que tem um dois aqui. Isso, você pode contar a segunda de trás para frente. Então, ó, revólver. Revólver está, ó, um, dois, é a penúltima. Táxi, um, dois. Elder, eu, viu? Elder sou eu. Um, dois. Flamengo, Vute, né? Um, dois. Escola, um, dois. Então, bacana. Legal, né? Então, você percebeu que conceito de oxítona é quando a sílaba mais forte, sílaba tônica, é a última sílaba. Belezinha? Tranquilo. Para oxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. Tranquilo? Tranquilo. Aí, você pode levantar a mão assim agora, né? Eu não estou te vendo, mas eu posso imaginar a sua pergunta. Professor, mas como que eu vou saber que a sílaba tônica, a sílaba tônica da palavra, dica do professor, dica que aparece nos livros. É só você imaginar, por exemplo, você chamando a palavra. Como assim, chamando a palavra? Ó, picolé. Ô, picolé. Ó, lé. Ô, picolé. Ô, caju. Ó, esse ju. Ô, pequê. Ih. Existe um outro método também. É o método de imaginar a torcida de futebol. Por exemplo, ó. Flamengo. Ó. Engo. Mengo. Tá vendo? Essa sílaba mais forte, ela se destaca. Mengo. Então, tá aí. É só você imaginar. Tudo bem? Ai, professor, na hora da prova eu vou ficar cantando. Não, cara. Mas até a prova você vai ficar bem treinado. Vamos lá, então. Presta atenção. Proparoxítona. Ora, vamos seguir aquela sequência que eu falei pra vocês, né, gente? Ó. As paroxítonas, penúltima. E número dois. Então, as proparoxítonas é a terceira de trás pra frente. Ou seja, ante... Ante é antes, tá? Antes da penúltima. Ante é antes da penúltima. Então, por exemplo, ó. Matemática. Romântico. Anônimo. Mas eu não tô entendendo. Como assim a terceira de trás pra frente? Ora, se você pega aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta vermelha que fica melhor, ó. Última. Penúltima. Ante é penúltima. Ah. Um. Dois. Três. De trás pra frente. Última. Penúltima. Ante é penúltima. Um. Dois. Três. De trás pra frente. Anônimo. Um. Dois. Três. Última. Penúltima. Ante é penúltima. Tudo bem? Belezinha? Então, proparoxítono é quando a antepenúltima for a mais forte. Pessoal, e o lance da torcida do futebol? Vale? Vale. Matemática. Matemática. Pronto. Acabou. Beleza? E por último, os monossílabos. Pessoal, o que é um monossílabo? Gente, mono significa um. Uma sílaba. Monossílabo. Uma sílaba. Então, palavrinhas que não podem ser divididas, separadas, né? Então, pá, como é que você separa pá? Ah, professor, eu separo assim, ó. P e A. Não, não pode, né? É impossível você ter uma sílaba sem vogal. Não pode. Não dá pra separar pé? Não dá. Ah, trem. Dá pra separar o trem? Dá, professor. Separa em vagões? Não, não dá. Tá? Céu. Dá pra separar A. Ah, professor, eu acho que dá. Eu acho que é assim, ó. Cé-U. Ah, então você fala, você fala assim, ó. É Cé-U. Não. Você fala Céu. Ó. Céu. Tudo bem? Então, tá aí. Voltando aqui de novo. Oxítona, última sílaba. Paroxítona, penúltima. Proparoxítona, antepenúltima. E como uma exceção, entre aspas, nós temos os monossílabos, aquelas palavras que só tem uma sílaba. Pra finalizarmos a aula, né? Já, professor, passou tão rápido? Pois é. Pra finalizarmos a aula, eu tenho aqui um exercício. Vou colocar na tela. Você vai parar o vídeo. Vai pausar o vídeo e vai fazer. Tentar fazer. Eu tenho certeza de que você vai conseguir. Vamos lá, então. Presta atenção aqui. Assinale a alternativa em que os vocábulos são acentuados por serem proparoxítonas. Então, você já sabe o que é uma proparoxítona. Eu quero que você olhe agora e fale pra mim. Qual é a resposta certa? Pausou o vídeo? Despausou. Vamos lá. Resposta certa. Letra E. Professor, por quê? Vamos lá. Presta atenção aqui. Se eu falo pra você, se eu falo pra você, tênis. Separei tênis. Um, dois. Aqui é paroxítona. Tudo bem? Vamos separar biólogo. Biólogo. Aqui tudo bem. Eu posso pensar que sim, biólogo é uma proparoxítona. Agora tênis não. Beleza? Vamos lá. Hífen. Hífen. Se você separar hífen, um, dois. Então, não pode ser proparoxítona. Ônibus. Ônibus. Beleza. Vamos separar ônibus. Um, dois, três. Um, dois. Aqui tudo bem. Pergunta a você. Ônibus tem assento? Só fala lógico que tem, professor. Se não tivesse assento, a gente ia ficar só sentado. Ia ficar só em pé. Horrível isso, né? Então, vambora. Vambora. Lâmpada. Lâmpada. Ó aqui. Ó o assentozinho aqui. Bacana. Vamos contar, ó. Um, dois, três. Beleza. Agora e chalé? Não. Chalé. Chalé está na última, né, gente? Então, aqui é uma oxítona. Então, não pode ser essa. Tática. Ó. Tática. Um, dois, três. Um, dois, três. Tudo bem. Agora e cuiabá? Ó. Cuiabá. Está na última, né, gente? Então, se está na última, não pode ser. Agora, pássaro. Cuidado. Pássaro. Ó a separação. Vou até colocar de outras cores ali, ó. Passa. Cuidado com isso aqui. Ah, professor. Mas o Enem não pede para separar a sílaba. Realmente, gente. O Enem não tem esse perfil. Mas você vai estudar na parte de redação, a parte de translineação. Você tem que saber isso aí, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Vamos lá. Trânsito. Vamos lá. Ó. Separar trânsito. Trânsito. Esse roxo aí não ficou legal, não. Mas vamos passar, né? Zito. Não sei se o vermelho vai dar certo. Então, vamos pegar esse roxinho de novo aqui. Belezinha? Então, ó. Aqui eu só tenho proparoxítona e proparoxítona. Com isso, eu encerro a aula e aguardo você no próximo vídeo para entrarmos nas regras, né, de acentuação gráfica, mas já com uma boa base. Belezinha? Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.